Olá, malta! E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho partilhar convosco um bocadinho de toda a minha experiência de entrada na universidade e de todo este primeiro ano. Antes de mais, queria pedir-vos desculpa caso haja algum barulho por trás, porque a minha mãe e o avó estão a remodelar o quarto dos meus irmãos. Portanto, eu vou tentar me calar quando houver barulho e depois continuar, mas se houver algum barulho, desculpa. E já sabem, não se esqueçam de subscrever e deixar de agarrar o vosso gosto. Ativem também o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo, tendo em conta que, como eu disse no meu Instagram, agora eu não sei se vou conseguir continuar a meter vídeos todos os domingos e quartas, porque estamos na rede final do ano letivo e preciso mesmo me focar na faculdade e, sabem, não posso ter a pressão de ter um dia para publicar o vídeo, porque senão eu vou me focar a editar, a gravar e não me vou focar naquilo que realmente tenho que me focar, que é a faculdade. Portanto, ativem o sininho e assim vão receber notificações sempre que eu publicar um vídeo novo. Portanto, eu estou no meu primeiro ano de faculdade, estou na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação e o meu curso é um curso de Educação e Formação. Eu só explico o que é, vou começar então pelo início. No décimo segundo ano, eu devo dizer-vos que eu não sabia mesmo para o que é que eu queria ir na faculdade. Eu sempre quis muito ir para a Psicologia, mas não estava nada convencida, porque primeiro a minha média estava assim, sabe, não sabia, não tinha a certeza se tinha média para entrar, então nunca quis ter muito a ideia de ir para a Psicologia na minha cabeça, porque, sabe, não queria depois desiludir se não conseguisse entrar. E por outro lado, também, eu gostava de estudar Psicologia, mas se calhar não era aquilo que eu me via a fazer para o resto da minha vida e foi um bocadinho difícil esta decisão. No entanto, um dia, no décimo segundo ano, tivemos uma palestra de uma empresa que é Inspiring Future e eu comecei a pesquisar no site deles. Eles têm um site super bem organizado, com todos os cursos, vocês podem colocar lá as vossas notas, etc. Eles vão-vos fazer a média e aparece logo se vocês têm ou não têm a média para entrar em determinado curso. Foi só a partir desse site que eu escolhi o meu curso e que eu pesquisei muito, 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 muito. Portanto, aconselho muito a pesquisarem no site da Inspiring Future. Além disso, tem também o site da Jazz, que tem todos os cursos de todas as universidades de Portugal. Mas, se calhar é um bocadinho mais confuso, portanto, o Inspiring Future simplifica muito a vossa vida na hora de procurar o curso ideal. Portanto, como é que eu descobri o meu curso? Eu estava super focada em Psicologia, 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 porque se calhar não me via a fazer isso o resto da minha vida, mas também não tinha outra ideia, nem outro curso para o qual eu me via a ir. Portanto, era mais nesse sentido que eu andei a pesquisar. Entretanto, eu encontrei o meu curso de Educação e Formação neste site da Inspiring Future e eu achei-o super interessante. Não sabia bem de que é que se tratava, mas vi o plano de estudos, as cadeiras interessaram-me, as saídas profissionais bralharam um bocadinho porque eram imensas, mas eu decidi arriscar. Mais tarde também falei com uma rapariga e descobri que ela tinha tirado esse curso e ela falou um bocadinho sobre o curso e eu fiquei ainda com mais interesse. Portanto, o que eu fiz foi, eu coloquei como primeira opção Psicologia, no entanto, eu levei um bocadinho as minhas expectativas e então pus numa universidade em que a média era superior à minha, portanto, eu pus só por descarto de consciência porque eu sabia que não ia entrar, mas como sempre foi o que eu quis, eu quis pôr como primeira opção, no entanto, eu sabia que não ia ter média para entrar. E a minha segunda opção foi, então, Educação e Formação, que eu já tinha praticamente a certeza que era nesse curso que eu ia entrar, assim, um bocadinho às cegas, sem saber bem para onde é que eu ia, para onde é que eu me ia meter, mas fui. Quando eu entrei na faculdade, foi tudo um bocadinho estranho porque nunca tinha ido sozinha para nada, sempre, nunca tinha mudado de escola e quando mudei foi na mudança de ciclo e sempre que eu fiz foi com a minha turma, os meus amigos, portanto, a entrada na universidade foi a primeira vez em que eu fui sozinha para algum lado e caí ali de parquedas. Percebi que era um bocadinho má fazer amigos, muito tímida e não foi nada fácil, eu sentia-me sozinha, eu fardei-me de chorar as primeiras semanas porque eu não me sentia bem ali, porque, sabem, estava habituada a ter sempre os meus amigos comigo e a estar sempre rodeada de pessoas de quem eu gosto e que gostam de mim e do nada vi-me num mundo completamente diferente, no meio de Lisboa, no meio de um monte de pessoas que eu não conhecia e que não me diziam nada, sabem, e senti-me muito sozinha, foi muito... não tive uma experiência muito boa. Depois, ainda por cima, tinha uma viagem marcada que calhou logo na primeira semana de aulas, então, quando eu comecei a ter, de facto, as aulas, sentia que toda a gente já tinha um grupo na minha turma e que já não me encaixava em um lado nenhum, sabem? Então, foi um bocado difícil, estava bastante sozinha, mas... Entretanto, com o passado o tempo, fui conversando com as pessoas da minha turma, fui fazendo amizades e agora, claro, tenho o meu grupinho de amigas da faculdade, que eu adoro! E, portanto, a faculdade começou a correr bem, comecei a ter muito mais entusiasmo por ir à faculdade, e, entretanto, comecei também a perceber um bocadinho mais acerca do meu curso e a entusiasmar-me ainda mais e a ter mais e mais vontade de continuar e... Sabem, ganhei entusiasmo, ganhei vontade e motivação. Agora, o meu curso... o meu curso é um curso de educação e formação, não é para ser professora de todo, nem sequer de lá. Sempre que eu digo que estou na área de educação, toda a gente me pergunta se eu quero ser professora e não. Portanto, no meu curso, nós estudamos e iremos trabalhar no futuro em tudo o que está por detrás da educação, sabem? Eu própria não sei bem ainda como se explicar. Posso vir a ser formadora, posso vir a ser investigadora na área de educação, posso vir a fazer projetos, posso fazer uma data de coisas. Eu aconselho-vos muito, se vocês gostam da área de educação, mas o vosso objetivo não é de ser professor. Eu acho que é um curso super interessante e que merece, sem dúvida, uma oportunidade. Agora, relativamente à praxe, também recebi perguntas sobre a praxe. A praxe da minha faculdade é diferente das outras. Sim, eu fui à praxe. Não consegui ir muitas vezes às atividades de Deus ao Calor porque não coincidia com os meus horários. A grande maioria das atividades não coincidiam com os meus horários. Portanto, não ia estar a faltar às aulas para ir para a praxe, não é? Tornou-se um bocadinho difícil nesse sentido. No entanto, todas as vezes que fui, eu adorei. É super divertido. Nós estamos ali para nos divertirmos e o que eu senti todas as vezes que fui à praxe foi que os doutores não estão ali para abusar de nós, nem estão ali para nos fazer sentir mal. Sempre me senti bem na praxe. Os doutores sempre nos deram a liberdade de, sempre que alguma coisa estivesse mal ou que nós estivéssemos confortáveis em fazer alguma coisa para dizermos. Portanto, foi incrível toda a experiência e agora não sei bem como é que isto vai ser porque ainda não tivemos batismo e etc. Portanto, não sei. Vamos ver como é que vai ser. Havemos de ser batizados de qualquer das formas, só não sabemos bem quando nem como. Portanto, se estiverem a pensar em propósito de educação ou para a Faculdade de Psicologia, a Prosh é junta. Portanto, eu aconselho muito que vão. É muito fixe. Portanto, não deixem de viver essa experiência porque é muito bom. Outra coisa que também me perguntam imenso é o que é que é isto de estar na Faculdade? É sim, pessoal. É trabalhoso. Sem dúvida. Vocês não vão para a Faculdade brincar. Não façam isso porque é só estarem a gastar dinheiro e propinas para nada. Porque se vocês querem ir para a Faculdade é por estar lá e esforçarem, sabe? Não é... Para mim, eu acho que não faz sentido vocês irem para a Faculdade só porque sim. Porque é de todo que não vai resultar. Eu sempre estudei muito, em qualquer que fosse o ano. Sempre fui super dedicada à escola e sempre tive boas notas. E a Faculdade está a acabar com os meus neurônios porque é mil vezes mais trabalhoso. Tenho que estudar muito mais. Eu passo dias e dias e dias e dias e dias a estudar. Não é fácil. De todo, não pensem que a Faculdade é para brincar porque é muito giro, saídas à noite, amigos e tal, festas, etc. Mas o objetivo da Faculdade é o curso que estão a tirar. E, portanto, para isso vão ter que estudar, vão ter que se esforçar. E tira-vos muitas, muitas, muitas horas. Mas cá com o que no fim vai compensar, não é? Claro que não custa tanto estudar para a Faculdade como custava estudar em qualquer outro ano de escolaridade. Pelo menos no meu caso, porque eu agora estudo o que gosto. Não estou a estudar uma disciplina que não me interessa. Claro que há cada vez na Faculdade que não acho assim tão interessantes, não é? Mas, no geral, eu estudo aquilo que gosto e que realmente me interessa. Portanto, tenho que estudar mais e trabalhar mais, mas é em algo que me interessa e que eu gosto. Portanto, acaba por não custar tanto. Outro tópico que me pediram para falar também foi como é que está a ser a experiência de Faculdade, agora na quarentena. Então, eu tenho tido aulas online. No início não tinha aulas online. Tinha só numa cadeira. De resto, não tive aulas online. E foi horrível. Os professores atolharam os trabalhos. E foi muito difícil conseguir gerir o meu tempo e o facto de estarem em casa e de ter três irmãos mais novos que fazem barulho. e tentar gerir o meu tempo para que conseguisse fazer os trabalhos todos a tempo. E não foi fácil. Ainda acho que os professores também estavam assim um bocadinho conflitos. Não sabiam bem como fazer e acabaram por abusar um bocadinho de nós. Mas, agora as coisas já estão a correr muito melhor. Já tenho aulas no Zoom com todas as cadeiras. Em termos de trabalho já está tudo muito mais leve. Claro que tenho trabalhos, mas já não é nada como foi no início. Portanto, eu, no geral, até acho que está a correr bem. Claro que o facto de estar em casa dificulta sempre um bocadinho as coisas. Porque é muito mais difícil nos mantermos concentrados e saber dividir as coisas, sabe? Tipo, entre o tempo para estudar e o espaço para estudar e o tempo para relaxar, ver séries, whatever. É um bocadinho mais difícil fazer essa divisão estando em casa. Mas, pelo menos para mim, tem estado a correr super bem. Agora está tudo super tranquilo. Aquilo que já recebi notas tem me dado com notas excelentes, ainda melhores do que tínhamos no semestre passado. Portanto, espero continuar assim. É esse o meu objetivo, pelo menos. E foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso tenham mais alguma dúvida ou queiram que eu fale sobre mais algum assunto, não hesitem em comentar ou de falar comigo no Instagram, porque eu vou responder. Tenho todo o gosto em esclarecer as nossas dúvidas no que eu conseguir e no que eu souber. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto e de me seguir pelo Instagram. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e nós vemos-nos no próximo. Tchau! Tchau!